Tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontinhas para surtar, gente? Vamos embora lá? Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje, eu vou falar para vocês sobre isso aqui que está me deixando surtada. Porque fita para lacer, gente, é inexplicável. Quando você vê uma cor, uma estampa e a textura. Agora, imagina você tingir, você fazer a fita exatamente na cor que você quer. É o que aconteceu, tá? Estava esperando esse lançamento aqui, ó, da Sinimbu, que é a fita branca. Porque o branco é o neutro. E eu queria muito, tá? Essa fita aqui nessa cor, ó. Aí, o que eu fiz? Depois, comprei as tintas essa semana. Cheguei a postar lá no Instagram. Algumas de vocês até deram palpite, acertaram. Outras ficaram na curiosidade. Então, era para isso. Isso aqui é muito bacana de se fazer. E não vou fazer só, ainda não fiz na fita de gulgurão. Fiz só nessa fita tins branca. E já vou testar naquela florzinha de algodão. Eu quero cores exclusivas. Minha paleta de cores agora vai ser infinita, gente. É desse jeito. Por quê? Porque eu vou misturar cores de tinta com tinta para ter fita exclusiva. Olha isso aqui. Não mexe na qualidade da fita, tá vendo? Ficou bem encorpada. Não ficou dura. Ó, pode ver que o alinhavo dela tá normal, tá? Nem finalizei aquele, fiz esse hair clip aqui e tô apaixonada, gente. Pra fazer essa cor aqui, eu trabalhei com essa tinta aqui, tá? Que é a tinta para tecido da Acrylex. A numeração é a 549. Pra fazer essa cor maravilhosa aqui, que é uma cor de uva, né? Olha. 549, tá, gente? Vou botar aqui. E fiz outras também, que foi esse neon aqui. O amarelo neon, que eu usei, que é o fluorescente, tá? 102, tá vendo? Para fazer esse rosa aqui, maravilhoso, que vai vir em alta agora, né? O neon. Eu usei o fluorescente 107, que é o maravilha. Tem nome, deixa eu ver aqui. Ah, gente, isso aqui é o maguenta. Olha, tem nome, maguenta. Esse aqui é o amarelo limão. Esse aqui é o maravilha. Agora que eu vi, tá? E pra fazer esse coral aqui, ó, que no vídeo não tá aparecendo. Ele tá mais claro, gente. Mas esse aqui tá lindo, tá? É porque aqui, ó, deixa eu ver se ele vai mostrar. Não. Tá mais claro. Tá um escândalo esse aqui, que é o vermelho, tá? Fluorescente, que é o 103, tá? E é essa dica que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra poder tá tingindo, tá? Porque aqui eu fiz tanto a número 2, a número 5, olha como fica perfeito, e a número 9, gente. Todas essas daqui, ó, foram tingidas pela branca, tá? Vamos lá aprender essa super dica, gente, porque agora o que não vai faltar é cores maravilhosas. Vai depender, tê-lo a branca, nós teremos todas. E a tinta, né? Vamos lá aprender, mas antes, deixa o seu joinha, que é muito importante pro canal, e ativa o sininho. Agora vamos pra dica? Bom, meninas, vamos começar o processo, tá? Pra poder tá tingindo. O que que eu faço? Eu já deixo a fita cortada, eu já escolho o modelo do laço, e eu já deixo a fita cortada na medida e selada, tá? Então, ali eu tô usando 57 centímetros, que é o que eu vou usar no laço. E aqui, eu vou usar o 45, tá? A número 5. Aí, eu vou tingir um pedaço também da número 2. Cadê a número 2 branca? Tá aqui, ó. Prontinho. Pra fazer o acabamento. Isso aqui eu nem vou medir. Ó. Ok. Então, tá aqui a fita que nós vamos tingir os três tamanhos, tá? Aqui eu já tô usando esse potinho, pode ver que ele até... Por mais que tente lavar, ele já tá ali um pouquinho, ó. Já usei todas as, separei ele pra isso, com uma espátula, tá? Essa aqui é aquela de bolo. Eu separei essa daqui de plástico, pra poder lidar com a tinta. Vou fazer agora essa cor que eu ainda não fiz. Eu trabalhei com todas essas daqui. Agora, eu vou fazer esse verde aqui, ó. Que é o verde maçã, gente. É o 802. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar a tinta. Primeiro, vamos sacudir, né? Bastante. Já tinha sacudido, mas vou dar mais uma. E, ó, eu vou colocar uma quantidade ali dentro, tá vendo? Prontinho. Agora, eu vou trabalhar com álcool, gente. Esse álcool líquido aqui, tá? Tá dando pra ver qual que é? Eu vou pegar uma tampa dele. Ali, ó, vou colocar uma tampa bem cheia. Ó. E vou mexer, tá? Ali. Vou ir misturando, pra poder dissolver bem a tinta, tá? Ela tem que ficar toda, ó. Desse jeito aqui, vamos lá. Vambora mexer. Quando ela estiver bem mexida, que não estiver aparecendo, tá? Ali, ó. Toda. Olha lá. Aí, eu espalho ali no pote. Tá vendo? Ficou desse jeito aqui, viu? Agora, vamos lá. Vou pintar a número 9. Vou atingir pra vocês verem. Eu vou botando assim, ó. Olha lá. Dessa forma aqui. Vambora tingindo da ponta. E vou ir pintando desse jeitinho aqui que vocês vão... Gente, é muito bacana, tá? O resultado. Muito. Você pode fazer até mais tinta, tá? Aqui eu não quis fazer. Eu prefiro ir fazendo aos poucos. É muito bacana fazer isso aqui. Muito mesmo, tá? Você pode fazer em mais quantidade. Ali, ó. Tingir toda, tá? Aí, agora, o que eu faço? Eu pego aqui, tá? Eu vou espalhando bem e empurrando, né? Tirando o excesso da tinta. Tá vendo, ó. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá? Pra ficar bem uniforme. Ali, ó. Tirando o excesso e aproveitando, tá? Eu vou aproveitando pra espalhar bem a tinta ali, ó. Tá? Agora, depois que eu tingir, eu vou colocar ela, tá? Pela pontinha. Eu penduro no secador de roupa, gente. Tá? Pra ela secar. Prontinho. Já pendurei ela. No secador, tá? Agora, eu já vou fazer uma mistura aqui. Pra poder tingir mais fitas nessa cor, tá? E tá aqui. Depois, eu vou mostrar pra vocês o resultado nos laços. Vocês vão estar vendo por aqui, gente. Então, ó. Aqui, eu botei um pouquinho mais de tinta. Vou continuar aqui tingindo. Espero que você tenha gostado dessa super dica. E que você aproveite. Basta, gente, dá pra poder tingir uma fita por mais de uma cor, né? Fazer um pedaço. De uma cor, outro pedaço de outro. Dá pra gente brincar, né? Fazer a diferença. Porque o artesanato é isso, gente, tá? O artesanato é exatamente isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Que vocês façam bastante, gente. E que vocês vendam muito, mas muito mesmo, tá? E me diz aí no comentário o que vocês acharam. Agora, eu quero ir pra cor quente. Qual cor que vocês acham que ficaria legal? Que vocês acham que ficaria legal? Comenta aí. Dá a sua dica, tá? Beijo, meninas. E até qualquer hora.